Música Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E hoje galera, vocês devem estar se perguntando, cachorro, que skin zoar dessa, essa skin de hack Exatamente galera, eu estou usando hack no Skywars, mano Pra quem já viu aí no canal, né, acho que uns dois meses atrás eu fiz um vídeo onde eu usei hack no Minecraft, né Mais precisamente no HG E assim, teve muita gente que odiou, acho que o vídeo teve mais de mil dislikes, porém, teve muita gente que gostou O vídeo teve mais de dois mil likes, então hoje eu estarei atendendo aí, né, o pedido da maioria, né A galera, tipo, teve mais gente que gostou do que gente que não gostou Então eu farei mais um vídeo usando hack, só que agora no Skywars E se vocês quiserem mais, caras, eu posso trazer mais uma vez usando hack no HG Ou em outros minigames aí que vocês pedirem, beleza? Hoje, vale lembrar que eu não estou na minha conta, eu estou numa outra conta aleatória aqui Que, tipo, pra não ser banido na minha conta principal, né, e tudo mais E galera, isso aqui é uma brincadeira, tá? Isso aqui é uma diversão, eu estou fazendo isso aqui pra, tipo, pra vocês acharem engraçado, né Porque é pra se divertir, porque o intuito do vídeo é esse, tá ligado? Vocês se divertirem E é isso aí, mano, não precisa dar o dislike Se você também não gostou, não precisa dar o like Mas quem gostou, é muito importante o feedback de vocês pra eu continuar trazendo vídeos zoando, assim, com hack E, velho, vamos pegar aqui um mapa, um mapa bem bacana Ó, eu vou jogar um solo e depois eu vou jogar um mega O mega vai ser muito da hora, porque o mega tem muita pessoa, mano Então, usar hack no mega vai ser muito zica, mano Mas vamos começar aqui no solo, deixa eu pegar aqui um mapa da hora Tribute, né, um mapa tribute, é um mapa muito bom Por que eu não consigo pegar um mapa, mano? Vamos pegar aqui um mapa aleatório, então E vem o mapa towers, cara Eu selecionei já aqui os hacks que eu vou usar Antes que eu não estiver aqui Que o aura também eu vou usar, né, pra ser bom Auto armor Ele coloca as armaduras melhores, se eu não me engano E isso aqui vai ser bom demais, ó Quer ver, ó, se liga Eu vou pegar aqui, ó Aí ele já vai colocar as minhas armaduras aqui, no caso Ó, viu? Ele colocou a armadura sozinho WTF, esse hack é muito gostoso Gostei desse hack Mas vamos continuar aqui, né Vamos continuar aqui, vamos continuar aqui Vamos colocar Faltou um peitoral, né Faltou um peitoral Podia ter saído um peitoral aí pra nós Deixa eu ver se tem alguém querendo vir pra cá Se tiver alguém querendo vir pra cá Já vai se dar muito mal Deixa eu colocar aqui os negócios logo Ó, um cara aqui Ah, não É que eu tô usando um hack também de Nemertag E eu sempre acho que tem um cara por perto A gente pegou o encantamento de todo lixo Não tem problema, não Ó, uma coisa boa Que a gente pode ir andando assim Sem se preocupar A gente é meio que Tem Antic Makeback, então Ninguém consegue, digamos Nos matar, né E essa ilha aqui não teve ninguém, não? Ah, o cara já foi pro meio, mano Que safado O cara já foi pro meio Então vamos pro meio também Vamos pegar ele nas costas Deixa eu ver se ele já fez a ponte pro meio O cara já fez a ponte pro meio Tem que fazer o parkour aqui do Venextreme Ai, 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 ai Boa, cachorro Começamos bem, mano Começou muito bem Esse cara é demais, velho Mas vamos pegar outro mapa aqui Deixa eu ver um mapa bacana Deixa eu pegar um mapa bacana Eu não conheço esse mapa não, mano Vou pegar esse aqui, ó Onyoring 2 Onyoring 2 Não consigo pegar esse mapa Onyoring 2 Quero qualquer um, mano Quero qualquer um Aê, mano Cai no mapa que eu queria Eu fui no aleatório Porque eu não tava conseguindo Fazer na seleção de mapas lá Mas no aleatório Veio o mapa que eu queria mesmo E vamos lá, velho Esse mapa é muito bacana Porque tem as ilhas próximas Uma da outra Então eu posso sair ruxando Assim se eu quiser E ele também tem essa Digamos Sei lá o nome disso Eu esqueci o nome agora Ele tem essa órbita aqui Em nossa volta Que liga todos os mapas, né A gente conseguiu aqui Uns itens bacanas até Tem arco Tem espada encantada Tem peitoral de dima Tamo bem pra caramba Pra mandar bem a real, cara Vamos ruxar nesse Herobrine Que? Vamos ruxar nesse Herobrine Que? Cadê o Herobrine? Olha o Herobrine aqui E aí, amigão Tudo bom com você? Tudo bom com você? Tá tudo bom com você? O cara até dropou a espada aqui, né, mano O cara até dropou a espada E morreu já Tá, levamos um Vamos continuar ruxando Eu posso vir aqui pra trás Sem preocupações Porque é aquilo que eu falei, meu Eu posso andar sem medo Ó, tem um cara ali Não sei se ele pegou esse baú Ele pegou esse baú Então vamos correr ali atrás dele Os caras tão tretando Sinal que a gente vai pegar só o resto, velho A gente vai pegar só o resto Esse daqui também tá esperando só o resto Então eu vou pegar esse cara aqui Vamos matar eles aqui, louco O que que é isso? Um lagô Um lagô Esse daqui também tem que morrer Morreu Agora tem mais esses dois tretando aqui Esse daqui tá sem peitoral Então vai morrer bem rapidão Matamos todo mundo Matamos todo mundo Já tamo bem Já tamo bem Calma Calma, 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 calma Calma, calma Tem que manter a calma Tem que manter a calma na nave Tem um capacete encantado aqui Tem até uma bigorna Ótimo O que que eu vou fazer com isso? A preula Cara Vou fazer um sharpness 1000 Juro Vou fazer um sharpness 1000 aqui Meu Deus do céu Vamos lá Vamos colocar bastante XP aqui Pra colocar um sharpness 1000 Tem que ficar de olho pra... Ó o cara aqui Ainda bem que o hack avisou Que tem um cara vindo, mano Tá bem que tem um cara vindo Beleza, matamos O esqueleto dele foi junto com ele Vamos colocar bastante XP Que agora a gente vai fazer o sharpness boladão Ó A gente coloca sharpness com sharpness Sharpness 2 Depois a gente coloca mais um sharpness com sharpness Sharpness 2 Depois sharpness 2 com sharpness 2 Sharpness 3 Que delícia Meu Deus do céu Sharpness 3 Hack O que que mais falta pra gente ganhar essa partida? Tá vindo um cara aí Vai dar até dó Nossa Vai dar até dó dele, mano Vai dar até dó dele Eu falei que é da dó Eu falei, mano Eu falei que é da dó demais Aí eu falei que é da dó demais Tá Sharpness, sharpness Vai dar pra fazer mais um sharpness 2 Só que vai dar pra fazer sharpness 4, né Sharpness 2 A gente tem aqui sharpness 3 Se a gente conseguisse mais um sharpness Mais duas de sharp A gente conseguiria fazer o que a gente queria, né O que a gente queria aqui Mas enfim, ó O cara tá ali, mano Será que tem um hack de acertar flecha? Não sei Deixa eu fazer um power 4 aqui rapidão Ah, não tem XP pra isso Vamos pegar o power mesmo, então Deixa eu ver se tem aqui um hack de acertar flecha Combate Render Acho que era pra ter um hack de acertar flecha aqui, mano Só que eu não tô achando Bow, aimbot Acho que deve ser esse Acho que deve ser esse daqui, né Será que é aqui, ó? Não, não é aqui Por que ele tá bugado? Por que ele tá bugado? Acho que ele tá bugando com algum desses daqui Deve tá bugando com o aimbot Será? Eu não sei Não tá funcionando esse hack aqui, mano Então vamos desligar ele aqui Vamos só pegar esse maluco aqui mesmo no PVP Não tem problema não, ó O cara tá aqui Então a gente vai pegar aqui Bem Cadê você, amigão? Eu tô até te vendo Pode tacar o que você quiser em mim Que você não vai me matar Você não vai me matar, mano Você não vai Eu tô com um sharpness 3 aqui Fudir, mano Com hack Se você achar que você vai me matar Você tá sonhando Ó o cara aqui, mano Ele vai vir tão na inocência O cara vai vir tão na inocência aqui Vai, vai, vai pra lá Vai, pra lá Vai, pra lá Que a gente vai Da hora Doei demais o seu arco Doei demais, demais, demais mesmo Sério Se esse cara me matar Eu posto um nude meu nesse vídeo Sem brincadeira Aqui, vem E aí, mano Beleza? Beleza com você? Dá dó, cara Dá dó, sério Ai, dá muita dó, mano Dá muita dó, velho Ganhamos, mano Ganhamos Não tinha como perder isso aqui, ó Foi 5 kills Kills épicas Kills de muita habilidade Kills de muita skill, né O cara é foda, mano Eu sou foda Mas vamos tentar agora Ganhar mais uma, mano Agora eu quero ganhar Um Mega Eu quero ganhar um Mega, mano O Mega vai ser Nossa Acho que a gente consegue fazer muita Kill, mano Será que a gente consegue ganhar um Mega? Vamos tentar Vamos só tentar Começando aqui um Mega O meu time tá aqui O meu time nem deve imaginar Que eles têm um super abridoso Mestre Shin No time deles, né Mas o que eu vou fazer, galera? Eu vou... Acho que eu já vou tentar ir pro meio Pra pegar os itens E depois voltar pra minha ilha, né Por mais que eu esteja de hack Se tiver muita gente junto assim Eu não consigo matar, não, mano E fica complicado Então eu vou tentar ir pro meio aqui Só pra pegar os itens bem zica Aqui os caras já roubou tudo aqui Só não me deixaram blocos, né Criar só blocos Vocês não vão me dar blocos, não Seus Decaizão Caraca, aí blocos Aqui me deu bloco Me deu caramba Eu tive que pegar, mesmo Mas vamos lá Deixa eu ver Eu já posso... Nossa, tem um caminho bem rápido aqui pro meio, né Tava vendo aqui Notei agora Foi mal Acabei de ver que tem um caminho bem tranquilo pro meio Dá pra pegar já esse baú aqui Com um peitoral muito bom Pra andar real O meu hack já colocou pra mim E vamos pegar esse cara aqui Vamos lá Tem um time aqui todo louco Vamos correr aqui O meu time já tá dominando essa ilha aqui do meio Velho, juro pra vocês Eu nunca consegui ganhar um desse na minha vida E os caras tão invadindo aqui já Vamos chegar junto com o meu time então, mano Vamos chegar junto com o meu time aqui Vamos chegar junto com o meu time aqui Vamos chegar junto com o meu time aqui Calma aí Meu time já matou tudo Tem só um aqui embaixo Ué, mano Beleza com você? Beleza com você? Me dá essa bota aí Me dá essa bota muito zica? Me dá essa bota muito zica aí? Obrigado, rapaz Obrigado Muito zica Protection, protection Protection 2 Protection 2 Hum, bom, bom Muito bom, muito bom Bom, bom, bom Mas não é bom, bom Seja ataque 6,25 A minha espada continua sendo melhor Só que a gente precisa Manter aqui posição Manter posição Manter posição Preciso fazer aqui uma espada de diamante Fazer aqui uma espada de diamante bem zica Porque a espada de pedra não é muito boa, né? A espada de diamante é bem melhor Tá ótimo Vamos ficar com calma aqui, velho Que os caras de arco conseguem nos matar Tem muitos aqui, meu Tá foda Tá foda Vamos pegar aqui protection 3 Protection Calma Sai daí, time Você vai morrer, mano O time vai cagar no pau Calma Calma A gente não erra A gente não erra hit Matamos Boa Matamos, matamos, matamos Quero que venha mais, velho Quero que venha mais Eu quero ver quem tem coragem de vir pra cima de mim Tem um ali com arco, mano Esse cara com arco tá ferrado O que eu vou fazer? Ele jogou regeneração pra nós Jogou demais, mano Jogou demais Vou colocar esses blocos aqui Boa Tem que ruxar Ó o cara aqui, meu E aí, mano Sai daqui, mano Vai morrer logo aí Vai morrer logo aí Isso Não tem brincadeira comigo, não, mano Não tem brincadeira comigo, não XPzinho É, eu poderia Tipo Arco também vai ser bom, né, mano Esse arco aqui também Vai ser bem útil Vamos ruxar aqui, então Pra cima dos caras E esse meu time tá jogando demais, cara Esse meu time aqui tá Tá, velho Tá jogando muito, mano Esse meu time tá jogando demais Vamos manter a calma, então Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Ahn Tem uma mesa de encantamento aqui Ótimo Eu não tenho XP Seria bom se eu tivesse XP Mas eu não tenho XP Eu não tenho XP Você tem uma espada encantada pra mim? Imagina que você não tenha, né, mano Ixi, olha os cara Olha os cara aqui, mano Olha os cara aqui, meu Olha os cara aqui, meu Olha os cara aqui, meu Olha os cara aqui Vou manter a calma aqui Vou atacar, quer saber? Tô nem aí, meu Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí Caraca, foi todo mundo Ah, morri, mano Matei todo mundo, mas morri Eu devia ter continuado clicando, mano Ah, vacilo, meu Ah, se tem problema não Vamos tentar mais uma, mano Vamos tentar mais uma Vamos tentar mais uma Porque eu ainda vou ganhar o Mega Vamos lá, galera Mais uma tentativa, mano E vamos fazer aquela mesma tática, velho Eu já vou tentar ruxar aqui Mas, meramente, preciso pegar bloco e espada Senão Senão não rola a gente ruxar, não, velho Mas vamos tentar Vou tentar pegar aquele baú ali E eu espero que ninguém do meu time me atrapalhe Aqui, espada de Dima Perfeito Capacete Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui embaixo Aê, beleza Espada de Dima encantada Vou deixar essa espada aqui de Dima normal Caso o meu time precise, né Mas vamos lá Por enquanto eu tô de boa já Por enquanto eu tô bem tranquilo Vamos começar a ruxar, velho Vamos começar a ruxar Vamos começar a ruxar Tem uns cara querendo vir pra cá Então vem que eu tô aceitando Vem que eu tô aceitando E vai pra lá Vamos pegar esse cara Cadê o time dos caras aqui, mano? Os caras sumiram? Os caras deixaram o cara sozinho aqui What the fuck? Aê, mano, tá aqui um Tá aqui um Um tá aqui e já morreu O que tava aqui já morreu Tava, tava, né Tava vivo Tava vivo Agora não tá mais não Tá, deixa eu ver Mano, deixa eu ver se os caras pegou aqui os itens Porque parece que os caras aqui é bem louco, né, mano Parece que os caras aqui é bem crazy, assim Os caras são todos loucos, todos crazy Então vamos ruxar Eu queria que o meu time estivesse aqui comigo, né Pelo menos Esse cara aqui É que eu sou um fracassado Porque nem de hack eu consigo ganhar partidas, tá ligado? Eu acho que Eu ganhei o quê? Duas partidas nesse vídeo Usando o hack mais pesado, assim O hack mais ferrado E eu não consegui ganhar, mano Então Ou o hack é ruim Ou Eu sou um bosta É uma dessas duas opções, mano Mas é isso, galera Vai lembrar que esse vídeo é uma brincadeira Eu não estou usando minha conta Eu tô aqui só pra fazer um vídeo diferente, né Eu acho que porque, assim Hoje eu fiz um vídeo assim no canal E teve uma aceitação boa Por mais que tenha tido mais de mil dislikes Teve mais de dois mil likes Então Sinal que a galera Muito mais gente gostou Do que gente não gostou, né Acho que vocês me entenderam Então Se vocês deixarem mais likes Se vocês quiserem Eu posso estar trazendo mais vídeos assim Usando o hack no Minecraft Usando o hack no Skywars No HG Aonde vocês quiserem, galera Mas então é isso Passa aqui no canal Todos os dias ao meio-dia Porque eu posto vídeo diário Meio-dia e meio, né Eu sempre falo meio-dia Mas é meio-dia e meio E é isso, mano Um abraço cachorro pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou Um abraço cachorro Um abraço cachorro Um abraço cachorro